Olá pessoal, hoje nós aqui da PoliSoluxa iremos dar para vocês uma dica maravilhosa. Trata-se de aproveitar o seu espaço no fundo do quintal, ao lado da piscina, e você coloca um quiosque, um lugar agradável para você fazer aí um petisco, um bate-papo aí, né? Numa noite de luar aí fica muito legal. Então, tá aí, telhas clique. Esta telha que você pode estar fazendo a montagem você mesmo, o sistema do It Yourself, faça você mesmo. Então, nós temos aqui uma apresentação com a madeira, né? Que você pode fazer um quiosque, né? E fica muito legal. Dois modelos aqui em 3D que nós fizemos para vocês, e na verdade é projeto de cliente que a gente acaba reproduzindo aqui para você, né? Então, as telhas clique são muito fáceis de se montar. E além de você trabalhar com a madeira, poderá também trabalhar com o alumínio, né? Nós temos o sistema de perfis de alumínio destinados exclusivamente para coberturas. Na parte de baixo, nós temos a calha. Na parte de cima, mais alto, o perfil resolve, conforme você está vendo aqui. E dessa forma, então, na parte de cima, o rufo lá na parede, a calha aqui embaixo, e os perfis que vão fazer a conexão da residência com o muro, de uma residência com outra residência, uma edícula, uma lateral de corredor e assim por diante. Então, aí a PoliSoluxa dando soluções para você com a telha clique. Seja lá atrás no seu quiosque, ou seja também aí numa situação aí em que você queira fazer uma montagem lateral da sua casa. Telhas clique! E agora faremos uma sessão de demonstração de alguns projetos. Aqui uma garagem pergolado, quatro postes e muito fácil de montar. Aqui um quiosquezinho na frente, uma varandinha, né? Uma outra varanda aí, né? Para frente, sempre o acabamento muito bem feito. Olha aqui as tampas de acabamento, né? Você não vê nenhum parafuso aparente, nada. Fica realmente muito legal, né? Aqui o cliente recebeu as telhas clique, elas sempre serão enviadas nesses pacotes. E fez aí o seu quiosque, um quioscão, né? Então, uma parte muito bacana. Aquela garagem na cor bronze, né? Muito bacana, né? Tá aí outra na cor fumê, né? Então, vai aí. Nós vamos mostrando para vocês aí um avanço, um avanço lateral, né? Um outro aí, um avanço maior ainda, né? Então, você vai observando aí como é que é fácil de montar. E nenhum parafuso aparente. Você observa, a cada 25 centímetros uma telha, a cada quatro telhas um metro, fica muito legal. Olha só essa parte aí como se fosse algo como uma varanda aí, um terreiro, né? Que você vai fazer aí um avanço aí para a parte social, né? Telhinha clique aqui, bronze novamente, né? Mostrando, né? Então, tá aí. Apenas a gente está mostrando aí, fazendo um breve comentário por cima. Porque as imagens por si só, elas falam tudo, né? Então, tá aí. E na sequência agora, nós vamos mostrar para vocês aí um passo a passo, né? De como as telhas clique são instaladas, né? Primeiro, você refila a primeira telha, né? Você serra ali ou com estilete você corta e vem com perfil arremate ou cadeirinha, né? Então, esse é o primeiro. Aí, você fixa ali com parafuso, né? Se for metálica, pode também, eventualmente, colocar um rebite também. E está ali. Você vai fazendo a fixação. São garras de alumínio que trava nessa parte mais baixa da telha clique. E o parafuso vem. Você vai fazendo uma montagem sequencial do it yourself, né? E lá no final, quando encerrou, você refila de novo e vem com perfil arremate. Esse arremate aí pode ser substituído lá no canto por uma telha, por um perfil F, né? Aquele perfil que você faz o acabamento, como se fosse um rufo, né? Fica muito legal também. A tampa está aí. A primeira, você corta a metade dela, né? E aí, você começa uma montagem sequencial, né? Dessa tampa. Lembrando que a tampa tem esse furo aí, bem no centro dela, que serve para escoar alguma água que, por ventura, venha parar. Mas você já tem aí a fita porosa, a fita de alumínio, tudo, né? E dessa forma, então, a gente vai finalizar aqui mostrando as cores da telha clique, né? Fumei, frarede, verde, prata, azul, cristal, verde, né? Várias cores aí. Consulta a gente. A cada quatro telhas, um metro, né? Fica bastante tranquilo, né? Você informa para a gente o lado do caimento. Caimento mínimo é 10%, tá? E a gente manda para você. PoliSolution, soluções em policarbonato. Fale comigo mesmo, me chame aí no WhatsApp e a gente conversa. Um abraço.